Estamos aqui em Morretes e lá vai o trem aqui em Morretes, Paraná. Mostrando para vocês diretamente aqui da estação de Morretes, o equipamento. A Casa da Memória, Serra BG Express, passeio turístico, olha que nós estamos. Aqui é um dos pontos turísticos que as pessoas que pegam o trem param aqui, né? Irmãos Rebouças. Nós primeiros engenheiros negros, viu? Primeiros engenheiros negros do país fazem parte da história. Nascendo em Caxeira, na Bahia, em 1838, eram netos de uma escrava alforreada e um alfaiate português. O pai trabalhava para a nobreza, sendo conselheiro Dom Pedro II. Aos 15 e 16 anos, Antônio e André começaram juntos o curso de engenharia militar. Olha aqui, ó. Vamos passar. Ciclos econômicos de Morretes, Morretes passou... Tá vendo? Hã? Aqui, ó. Em 1835, a Morretes inaugurada para o público. Em 1849, é instituída oficialmente a rede de gravação do Paraná e Santa Catarina, né? Uhum. E aí vai indo, ó. E vai seguindo a rota turística. Rede Ferroviária Federal. Essa aqui, nossa mãe, né? Nossa. Quantos anos a rede de ferroviária federal? Em 1957. Em 1957. Então... Aí vai, seguindo toda essa rota. Aí em 1997, olha. Aí a Serra Verde Express vence a concessão. Nasce o trem da Serra do Mar Paranaense. Aí vai, 2005. O roteiro que liga Curitiba Litoral do estado é considerado o segundo principal atrativo turístico do Paraná. Tá vendo? Foi em 2000... Vai, mãe. Vai, vai. Bate ali, vai. Também não sabe bater. Não, mas depois do vídeo. Agradece, ó. Entendeu? Que lindo!